Imagine que você tem um assistente, o Alfred. Ele consegue comida pra você, ajuda você a se concentrar, passa recados pra você. Só que tem um detalhe. O Alfred tem uma ansiedade de separação tremenda e desconhece qualquer limite pessoal. CACETADA! O que significa que quando você tenta trabalhar, ele aparece e fica mostrando memes pra você. Quando você tá tentando dormir, ele fica jogando e-mails de trabalho em você. E quando você vai ao banheiro, ele obriga você a ficar 20 minutos vendo vídeos inúteis. Ok, você pegou a ideia, né? Entendeu o que a gente quis, entendeu o que... O Alfred é seu celular. Pronto, falei. E enquanto algumas pessoas dizem que a única solução possível é você acabar com ele, nós acreditamos que ele merece uma chance de mudar. E por isso, hoje vamos te mostrar como você pode transformar o seu celular, o seu Alfred, em uma máquina de produtividade. Primeiro, precisamos nos livrar do excesso. Com certeza você tem aplicativos que quase nunca usa, poluindo a sua visão. Exclua-os. E não seja aquela pessoa apegada que ainda guarda roupas que não usa há mais de dois anos, ou desde o ensino médio, porque ainda serve. Ou vai que você vai precisar. Ainda tá boa. Ainda tá boa. Ainda serve. Retirar aplicativos não usados é igual limpar o seu espaço de trabalho. Traz clareza do que é realmente importante. Agora vamos diminuir os seus níveis de ansiedade. Chegou a hora das notificações. Retire todas, exceto as ligações. Mas meu Deus, Gabriel, todas eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho trabalho, eu tenho família. Todas. Não tem como. As pessoas precisam ter acesso a mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. E agora? Esqueci de buscar a Ana no trabalho. É o que teria acontecido se eu não usasse a terceira dica para transformar o seu celular em uma máquina de produtividade. Usar a agenda. Viu só? E aí está a Ana para comprovar que eu realmente não esqueci. Então a ideia é você sair colocando tudo o que você faz e gostaria de fazer para ter seu dia cheio até o último minuto e virar um robô? Não. Comece colocando os compromissos fixos como consulta no dentista, horário de trabalho, a mentoria titã. Adicione lembretes conforme preferir. Mas Gabriel, a gente desativou as notificações e agora... Sim, agora é a hora de você liberar as notificações do aplicativo de calendário que você decidiu usar. Acredite, a sua mente não foi feita para ficar lembrando de tudo. Então deixe o seu celular fazer isso para você enquanto você se concentra no traba... no trabalho. E agora eu vou fazer um teste com você. E vai ser desconfortável. Então se prepara. Três, dois... Você fez careta, né? Eu sei que sim. Pois é, luzes mais frias nos despertam, enquanto que luzes mais quentes são mais suaves. Inclusive, é por isso que toda farmácia é iluminada com luzes extremamente frias, luzes brancas e muito bem iluminada. Já reparou nisso? Por isso que aproximadamente duas horas antes de você ir dormir, é recomendado que você ative o modo noturno do seu telefone. No iPhone eu uso o que se chama Night Shift e antigamente, quando eu usava Android, eu usava um aplicativo que se chama Blue Light Filter. E agora eu gostaria de dizer que talvez o grande vilão da história que transforma os nossos celulares em Alfreds maníacos é quando usamos eles em modo zumbi. Modo zumbi é quando você está utilizando o seu celular não de forma consciente. Então a gente passa horas na frente daquela tela olhando coisas que sequer lembramos cinco minutos depois. E não existe solução mágica instantânea que faça isso se resolver na tua vida. Mas várias das dicas que a gente passou hoje foram com a intenção de criar um uso mais consciente do seu Alfred. Que torne o uso do seu celular uma escolha e não mais uma fuga. Então se você hoje se percebe gastando muito tempo de forma zumbi no seu celular, aqui vão algumas dicas bônus. Dicas bônus. Deixe o tempo de uso na sua tela inicial. Isso vai fazer você enxergar o tamanho do problema e pensar duas vezes antes de continuar gastando seu tempo sem pensar. Utilize algum aplicativo de concentração quando você quiser ficar focado ou focada por longos períodos. Nós recomendamos o Forrest. E se você percebe que hoje em dia não consegue lidar com a tentação de algum aplicativo específico, quem sabe não chegou a hora de você deletar ele temporariamente até que você se sinta forte o suficiente para conseguir utilizar ele de uma forma positiva em sua vida. E se você quer ter uma disciplina, organização e produtividade de Titã, clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e conhece o nosso outro canal, Mentoria Titã. Abraço e até semana que vem.